Música Caramba bicho, só aceita conquista Com a água fluindo e os novos caminhos, a gente podia ir passear Vamos basculhar, não passear Espere O que você quer? Você é pai? Sim Então você deve entender O meu filho, esse brinquedo, era pra ele Mas agora, ele se foi Naquele dia, teve tanto caos e morte Eu fiquei desesperado, procurando o meu filho, por favor Me ajude a reencontrar o meu filho em Falkvanger A gente vai ajudar ele, né? O que você viu por último, espírito? Estátuas, duas delas Dragões virados pra lados opostos Separados como eu e meu filho E esse brinquedo vai me levar de volta até ele A história dele é como a de muitos nesse vale Separados de alguém que amam pela morte Temos que ajudar ele a encontrar o filho Concordo Concorda? Achei que ia dizer algo do tipo Reunir os mortos é inútil Não dessa vez Se a gente avançar mais, vamos ficar bem em cima do ogro É bom a gente se preparar Mãe, ele roubou da gente Agora pode ir ver o seu filho Obrigado Quero muito ver o rosto dele de novo Eu vou dar o presente pra ele E contar sobre as pessoas corajosas que me ajudaram Agora você pode nos ajudar O que você viu naquele dia? Eu estava no salão de hidromel E o Thor também Ele tinha uma companhia estranha Era uma criatura De um tipo que eu nunca tinha visto antes Ela tinha um barril de hidromel que parecia não ter fim O que estavam fazendo? Enchendo a cara, pelo visto Estavam distribuindo bebidas agora Se divertindo Todo mundo bebeu demais Mas o Thor Ele era de longe o mais bêbado de todos naquele dia Nenê, o que acha? O Thor sempre gostou de bebê em companhia questionável Mas eu nunca ouvi falar dessa tal criatura Infelizmente isso não ajuda muito Bom, a gente sabe uma coisa O Thor estava bem bêbado quando o Vale foi destruído Ainda não sabemos de muita coisa Inclusive se a sua mãe estava envolvida Música 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 Música